Oi pessoal, hoje nós vamos fazer um iogurte de kefi O nosso iogurte Vai ter moranguinho já lavadinho, limpinho Já lavei ele bem limpinho e ele já está pronto Então vou colocar uma caixinha de 200 gramas de morango E duas bananinhas inteiras Agora vou mostrar para vocês o nosso kefi Aqui ele está 24 horas 24 horas Olha só como ele fica bem consistente Olha só a consistência dele Agora eu vou peneirar o nosso kefi Você não pode usar nada metálico Pode ser vidro, plástico, nada de metal Não pode tocar no kefi Opa Então vamos coar o nosso kefi Então pessoal Olha só como ele vai descendo Bem consistente Você pode fazer iogurte, você pode fazer iogurte grego Dá para você fazer em bolo Eu vou fazer vários vídeos explicando para vocês O que você pode fazer com o kefi Aqui eu vou tirar o resto do kefi Primeiramente vou colocar um pouco d'água aqui dentro Tem que higienizar o vidro novamente Ele bem higienizado Vou deixar ele ali agindo E aqui ó Aqui são as bactérias do bem pessoal Só fazem maravilhas para o nosso corpo Se você quer bem concentrado no calor 24 horas ele está concentrado desse jeito Ó pessoal Já está higienizado o nosso vidro O que nós vamos fazer Aqui não precisa lavar nem nada Eu não lavo Tá? Simplesmente faça o seguinte Coloca ele novamente no vidro E coloco um litro de leite Pessoal Depois você coloca Você não deve tampar para não matar o kefi Você simplesmente coloca num papel assim ó Um guardanapo Bota o elástico Eu coloco Como está muito quente Eu coloco em cima da geladeira Vê a consistência do kefi Olha só 24 horas Ó Aqui já é o iogurte tá pessoal Aqui já é o iogurte Só vou acrescentar umas frutas agora Vou colocar o morango As duas bananas Pessoal Agora eu vou pegar o kefi E já vou colocar diretamente no liquidificador Olha só Aqui é tudo natural É verdade É verdade É verdade É verdade olha só que lindo que fica pessoal olha só como é ele é concentrado só é o mesmo iogurte que você compra no mercado só que esse não tem adição de açúcar esse realmente ele é natural com o sabor do café e o sabor das frutas bonito né eu não coloco açúcar sem adição de açúcar vamos experimentar então pessoal olha só pessoal olha só bem concentrado hum realmente você sente o sabor do kefir e das frutas é uma delícia do sol então tá pessoal se você gostou desse vídeo deixe seu joinha se inscreva no canal e compartilhe e do fundo do coração muito agradecido e a vocês meu muito obrigado valeu